Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou E por entanto já não fui embora As minhas dúvidas não escutou Hoje você chora triste e arrependida Para meus braços você quer voltar Você foi maldosa e arruinou minha vida Me compreendas, mas vou perdoar Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei do e a sua procura Te encontrei com um novo amor Trocava beijos e fazia julgas Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo o ar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que tinha guardado Pra não recordá-la eu já joguei fora Existe outra que viria ao meu lado Ele faz carinho depois que foi embora Segue seu caminho vai viver na lama Por piedade esqueça de mim Pois sua culpa todos me desclama O meu nome rola no agrismo sem fim Segue mulher, pai de verde, irmão em mão Por que eu me adoro Pouco a pouco olhei com o som Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome